Música 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 Salve salve pessoal Minha primeira neve aqui deste ano Só que aqui não tem problemas ai porque essa neve não vai acumular Música 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 Pode ser que congele a pista ai Porque vai fazer temperatura negativa Música 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 Tem neve que ela Pega Ela bate em você Mas ela cai né Música 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 E eu tenho uma dica Aqui Igual para andar na neve Música Não fica olhando aqui próximo a neve que bate no seu para brisa Porque senão você fica tonto Olha distante, tenta olhar lá pra frente Essa é uma dica que eu dou Se você ficar admirando aqui a neve Que sim, saindo Do para-brisa, né, desviando Dá uma certa tontura aí Então tenta olhar distante O pneu aqui já tá Trocado para o de neve Só que agora tem trechos aqui do Japão Que é obrigatório Além do pneu, o uso de corrente Fora o pneu, mais a corrente Aí tá lá, uso obrigatório Mas eu não sei em qual situação, né Em quantos centímetros, se tiver já acumulado Aí não sei direito Temperatura externa 3 graus Não vai congelar a palheta Tem vez que, se tiver temperaturas próximas de 0 e 0 graus A palheta congela e já também não consegue limpar Ela não limpa mais nada Tem que parar e dar uma batida na borracha Pra tirar o gelo É, primeiro dia do feriado Dessa maneira Aí, pra quem tá de fogo, né Quem está na fábrica Meu colega tava do outro lado lá Ele falou que o outro lado lá nevou até bastante Vou desligar a câmera de reda Aí ele fecha a capa Aí ele não suja E agora, no momento, não vou usar, né Carretona aí, tá pesada a madeira aí Ele perdeu o embalo, né O pessoal parou Não sei se dá pra ver no vídeo Acho que é difícil Alguns carros aí estão com a frente branca Essa aí é a partir daqui do entroncamento pra frente Tá Congestionamento Que legal, é periferado aí As fotoveiras e as compressas ficam cheias Aproveitei pra fazer a minha pausa Quando tava congestionado aqui Aí já deve ter melhorado só um pouquinho Só, né Logo a frente aí já deve parar Na frente já está parando Todo mundo vai pra direita, direita E eu quero ir pra esquerda Na prática, muitas vezes, é que a esquerda anda mais Congestionamento Todo mundo tá querendo ir pra outras duas faixas aí Eu acho melhor manter aqui Demorar aqui uns 40 minutos, mais ou menos, pra andar O que dá uns 10 quilômetros, tá lá em cima Por aí Essas madeiras aqui, eu não sei, deve ser madeira... Importado, não deve ser daqui não É aqui nós estamos passando agora na região de Kameyama Agora até abriu, sózinho aí E aqui pro lado do... que eu tô indo tem nuvens... mas já não tá nevando mais não... tá caindo uns resquícios de neve aqui... Olha lá... veia o sol... E aí vai levar o sol... Outro dia eu cheguei, na parada ali, pra fazer a pausa, aí tava normal, fiz a pausa, a hora que eu fui sair, esse trecho aqui tava interditado, tava fechado aqui, não sei se aconteceu algum acidente, com certeza, provavelmente, aí eu saí da parada ali, a viatura já tava mandando descer, por baixo aqui pra acessar ali na frente, não sei o que tinha acontecido aqui, aí tinha alguns, eu vi assim, alguns carros ali, que tavam os últimos, né, tava dando ré, o que eu tinha visto no mapa, era por aqui assim, ó, será que foi aqui que detombou alguma coisa, um pedido. Um monte de tecido, né, um caminhãozinho detombado ali. Tá bom pessoal, só o registro aí, um grande abraço a todos, Deus abençoe cada um grandemente e aí, um monte de tecido, né, demais, tipo, tá bom. Tchau, 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 tchau.